As lojas Mi Store são lojas oficiais da marca Xiaomi. Abrimos a nossa primeira loja em junho de 2019. Temos um plano de expansão ambicioso, que é levar o lema da marca Inovação para Todos e estamos a cumprir. Neste momento já abrimos 5 lojas físicas, de norte a sul do país, e vamos ainda abrir mais alguns espaços até ao final do ano 2020. O conceito das lojas Mi Store de Portugal vai para além de um ponto de venda, e isto porque o cliente de mim é um cliente informado que procura tecnologia a preços justos e procura na loja uma experiência única. E nós, nos nossos passos, o que fazemos? Damos-lhe a possibilidade de interagir com toda a gama de produtos. Na Mi Store comercializamos todo o tipo de produtos tecnológicos da marca Xiaomi. Temos uma diversidade enorme de produtos, que vai desde os smartphones até os aspiradores robôs, e todos os nossos produtos, todo o ambiente se interliga, são produtos da IoT. Os nossos clientes são clientes bem informados sobre o mercado tecnológico e as ofertas que existem nas diferentes categorias. São clientes que conhecem bem o ecossistema da marca e a forte componente IoT dos nossos produtos. As impressoras da Hockey foram-nos apresentadas pela própria marca quando procurávamos uma solução para produzir a nossa sinalética e os nossos conteúdos promocionais para as lojas in-house, procurávamos autonomia e rapidez para produzir as nossas campanhas e o equipamento da Hockey pareceu-nos fazer o match perfeito com as nossas necessidades. Consideramos a Hockey uma excelente opção para quem precisa de produzir a sua sinalética in-house, com flexibilidade, autonomia e rapidez. O relacionamento com a Hockey tem crescido dia para dia. São uma empresa extremamente prestável e têm-nos auxiliado quer na produção dos materiais gráficos e nas suas aplicações, quer na parte do pensamento estratégico. Nós tínhamos bastante dificuldade em imprimir outro tipo de formatos que não fossem à quadro. E com a impressora da Hockey já temos mais facilidade para isso. Outro problema que nós tínhamos também era em relação à cor. Numa impressora comum, a cor não correspondia à realidade. Com a impressora da Hockey as cores são mais vivas e mais fiéis à tonalidade pretendida. Com esta impressora conseguimos produzir todo o tipo de material que temos impresso em loja. Desde A4 para destacar os produtos, centros de mesa com promoções, com publicidade a produtos, os banners autocolantes que utilizamos sempre que temos campanhas, banners de chão. Também criamos umas etiquetas novas com o formato de door hanger para destacarmos as nossas key cycles, as nossas scooters. Na geral, esta impressora ajudou-nos a criar Sinaletica para tornar as lojas visualmente mais atrativas e guiar o cliente na sua jornada de compra.